Calto no balão, jogo na sida forte do jato Que ela vem da barra pra folha com os faja Senta de frente, desfila de prato Tô trampolão, tropa do sacopo e a us furarada A selva do uso não passa nada Brota mandado que o mano arranca tua cara Faz de gaza, sobe fumaça Ela nem disfarça a safada Gosta de dar pros amigos cintura quadrada Muda as cargas, não sobra nada Firma milionária, nóis raja Complexo da penha, só pide de raça Saudade eu tenho de todo o mano Que se for o que na hora do caô Só tá calvado e remetente Mano, o urso sente o seu farol de longe Sua hora vai chegar Nós trabalha com a man Final de semana, marola no vale Bebê fica à vontade Mais linda que a glock de roupa Efeita pelada na bota Ela fala que me ama Eu vejo que acredito Se iludiu quando folheu comigo Dentro do carro bicho no banco de trás Senta aqui, senta aqui, senta na onda Corolla novo do pai Senta aqui, senta sua salvadona No banco de trás Senta aqui, senta aqui, senta na onda Corolla novo do pai Senta aqui, senta sua salvadona Sabe, sou criado sua copa Aonde os alemão não brota Onde as piranha se joga Onde tem muito black lança Sabe, sou criado sua copa Aonde os alemão não brota Aonde as piranha se joga Onde tem muito black lança Faltou no balão, jogo na cida, forte do jato Ela vem da barra pra fulipos, faz Já senta, defende, desfila de prato Tô tranquilão, trobado sua copa E a luz furarada A selva do urso não passa nada Brota mandado que o mano arranca tua cara Calto no balão, jogo na cida, forte do jato Ela vem da barra pra fulipos, faz Já senta, defende, desfila de prato Aqui nos alemão, jogo na cida, forte do jato Aonde as piranha se joga Faltou no frio, faz Senta aqui, fulipos, faz Senta aqui, fulipos, faz